Tamo junto, eu tô aqui na nossa plantação de muda de couve, ó, vou ter que replantar, não saiu muito a venda dela, ó, vou tirar daqui, replantar no outro canteiro, o seu João vai fazer isso pra nós lá e aqui, ó, essa daqui é a muda de couve que eu tenho e mando pra vocês, tá vendo, essa daqui é uma muda, corta aqui, limpa a terra aqui e envio pra vocês pra qualquer lugar do Brasil, então se interessou, na descrição do nosso vídeo tem o nosso contato aí, chama, que dá negócio, é essa, ó, a muda do couve manteiga que eu mando pra todo o Brasil, que dure uma semana, até cinco dias aí pra chegar, porque tá passando de cinco dias, a muda não tá pegando, ou o pessoal tá fazendo manejo errado na hora de plantar, enfim, ou não tá pegando mesmo, mas eu falo pra todo mundo, ela vai chegar lá bem murchinha, bem caidinha, pega ela, dá uma hidratada, molha ela, quer, põe no potinho de água assim, deixa de um dia pro outro, no outro dia planta no canteiro, não tem problema, ah, Marcos, ela tá emolorada, tá não sei o que, planta ela lá e rega, planta e rega, aí você vai ver como vai pegar, se não pegar, ah, beleza, Marcos, não pegou, não conseguiu, mas tem que fazer, tem que plantar, tem que ver se pega e eu tenho certeza que vai pegar, plantando uma mudinha dessa daqui lá, vai passar aí 40 dias, você vai ter uns brotinhos que vai sair, essa daqui não tem, mas tem outras mudas nossas aqui, que tem, quer ver? Deixa eu pegar uma aqui, que tenha já uns brotos, deixa eu caçar, pode ser essa aqui, ó, ó, tá vendo? Ela vai dar uns brotinhos desse aqui pra você, você vai arrancar ele, vai plantar ele na terra, ele vai te dar um pé desse aqui, que vai te dar outros brotos, que vai encher sua roça aí, e você nunca vai perder as qualidades de couve que eu te mando aí, tá bom? É assim que você faz aí, ó, pode ser na sua casa, na sua chácara, pode ser na sua horta também, pode ser em grande escala, em pequena escala, você, ó, vai ter uns brotinhos e nunca mais vai perder a qualidade de couve que eu mando pra vocês aí. É um ótimo custo-benefício pra vocês aí, vai ter um produto de qualidade pra oferecer pros seus clientes. Então, bora lá dar um girinho aqui pela nossa roça, acompanhar o nosso dia de trabalho nessa quarta-feira de muito calor, e tá fazendo calor por aqui, viu? O coentinho aqui que a gente passou do Algold aí, ó, bonitinho. O coentinho quase já tá chegando na ponta de colher já, hein? E, ó, eu falo pra vocês, ele nasce no limpo, no limpo, no limpinho. De manhã aqui todo mundo rega a roça. E agora no solzão que tá, ó, tem que ser todo dia de manhã, e se puder de tardezinha também. Bora lá, gente, que hoje também eu tenho um pedido pro Carlos que eu vou tirar aqui, são as cebolinhas da raiz vermelha, eu vou mandar a muda pra eles, ele é de Indaiatuba, no interior de São Paulo, ó, tá aqui. Essa daqui é uma muda que eu mando pra vocês, aqui, por exemplo, tem dois tainhos, essa é a muda, tá vendo? É uma cebolinha de porte grande, se você fazer o manejo dela certinho mesmo com adubo, não faltando, ela chega a 60 centímetros de altura. E aqui, ó, eu chego com a faca, corto, ó, essa é uma muda que eu mando pra vocês. Se interessou, na descrição dos nossos vídeos tem o nosso contato, chama lá no WhatsApp que eu mando via Sedex, pra quase todo o Brasil, tem lugares que é muito longe, e demora muito o Sedex pra chegar, eu não consigo mandar. Mas os que demoram aí até 10 dias, dá pra mandar tranquilamente pra vocês aí, as mudas de cebolinha da raiz vermelha. Pra ele eu vou tirar 100 mudas, 50 da raiz vermelha e 50 da nossa tradicional cebolinha de roça que tem aqui. E sempre lembrando, né, eu tenho 5 tipos de cebolinha, eu tenho o cebolinha da raiz vermelha, da grossa e da fina, tem uma cebolinha que puxa pro azul, que eu chamo de cebolinha azulada, e eu tenho cebolinha de roça também, da fina e da grossa, aí vai do gosto, né? Tem gente que gosta de cebolinha grandona, eu particularmente não gosto muito, tem gente que gosta da cebolinha pequena, uns gostam da cebolinha grossa, da cebolinha fina, enfim. Tem pra todos os gostos aí, e sempre mandando via Sedex pra vocês, beleza? Vou colher aqui a nossa cebolinha. Ó, nessa época do ano, a nossa cebolinha aqui, ela flora, ó. Tá vendo? Deixou, tirou isso daqui, secou, bateu ele, você vai tirar sementes da cebolinha também. É uma dica aí pra você ter uma sementinha também, pra vocês aí, nessa época do ano, sai muito. Tem umas que flora menos, outras flora mais, enfim. Tá na época do pendão, né, que o pessoal fala, da cebolinha. Pegando agora. Aqui a mudana dela. Aqui a gente traz pra cá, ó. E planta, vai ser plantada aqui, ó, nesse escanteirinho que a gente tem vazio aqui, nossas mudas de couve-manteiga. E como eu disse, na descrição do nosso vídeo tem o nosso contato aí. Chama lá, que dá negócio. Ela vai chegar, você vai plantar, ela vai ficar um pouquinho caída assim. É normal, você vem, rega, ela vai crescer. Vai dar umas couve bonitas, vai dar uns brotos, que você vai poder encher a sua roça aí também. O espaçamento que a gente usa aqui vai uns 30 centímetros uma da outra. E planta nas pontas do canteiro, tá vendo? Essa aqui já tá quase com brotinha aqui já. Aqui nós estamos com o Zé Paulo. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia. Regando a cebolinha. Zé Paulo, você regou ontem, regou a cebolinha, tá regando todo dia agora, né? Duas vezes por dia, porque aqui é muito seco. Na verdade, lá em cima eu também molho, porque lá é mais molhado, mas eu molho duas vezes por dia. Duas vezes por dia. Ih, não tem jeito, né, Zé Paulo? Nessa seca tem que regar, né? Só tá demais, olha lá a cebola que morreu lá. É, ele tá falando aquela lá no fundo, lá depois do seu Zé lá, ó. E essa daqui também tá morrendo. E é falta d'água. Falta de água. É, não tem outra, é falta d'água. Aquelas ali, Zé Paulo, que você falou que morreu, dá pra usar pra muda. É, então eu vou plantar uma corvo dentro e vou meter água, aí vai vir uns pezinhos aí. Eu vou mudar ela. É, ela vai entorceirar, você fala, né? Ah, para ter umas entorceirinhas, vai ficar mais bonita. É, não, ele falou que morreu, mas na verdade, se molhar ela não morreu não. E, ó, bastante cebolinha aqui. E agora um cultivo novo de couve-manteiga que estão plantando ali também. Eu vou ficando por aqui. Convido vocês a seguir nossas redes sociais, arroba o agronócio. Tamo no Instagram, no Facebook e no TikTok também. Ó, quem não conhece o nosso TikTok, vai lá, arroba o agronócio. Tamo lá no TikTok também com vídeo quase todos os dias. É isso aí, seu João. É isso aí, seu João.